Pessoal, notícia muito urgente. Clima de tensão em reunião de integrantes do PL com o governador Taciso de Freitas sobre a reforma tributária de Lula. Então, o governador de São Paulo, Taciso de Freitas, disse há pouco, em reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do PL, que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável à reforma tributária. Abre aspas. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Então, em seguida, Taciso foi interrompido por uma pessoa que afirmou, abre aspas, mas se é ruim para o povo, nós vamos ficar ao lado da narrativa? Então, Taciso de Freitas responde, abre aspas, a grande questão é construir um bom texto. Continuou Taciso, que foi interrompido novamente, dessa vez pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprovam nada, vai depender de nós, disse o ex-presidente, reforçando seu posicionamento contra o texto. Então, pessoal, logo depois, Taciso de Freitas retornou a palavra em meio a cobranças, abre aspas, eu vou deixar uma coisa clara aqui, eu não estou defendendo a votação no dia de hoje, não. O que eu estou querendo explicar, e eu estou vindo aqui explicar, com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Então, antes crítico da proposta, o governador de São Paulo, Taciso de Freitas, mudou de postura, e declarou apoiar 95% da proposta, nesta quarta, após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A votação do texto está agendada, para as 18 horas, desta quinta-feira, às seis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho